Música Olhando para Cristo, meu divino Salvador Eu quero me alegrar, eu quero me alegrar A sua formosura, seu poder e seu amor Inspiram com fervor a se encantar Cristo bem amado, doce eterna luz Filho de Davi Filho de Davi Sempre seguindo, levo a minha cruz Por amor de Ti Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar Chegamos, graças a Deus Chegamos porque amanheceu Dormimos bem, graças a Deus Eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou Deitarei e dormirei porque só o Senhor me faz habitar em segurança Salmos 3 e 4 Levantar é para quem Deus quer Deitar, dormir e levantar É para quem Deus quer Bom dia, amada igreja Bom dia, amadas famílias Bom dia, amadas famílias aqui em Anápolis E por todo lugar Onde este culto vai Onde é acessado Deus abençoe a todos Ricamente E que este culto seja uma grande ajuda Para todos os nossos amados irmãos e irmãs Para todas as famílias Bom dia, irmã Ana Sara Traz para nós aí uma informação A Ana Sara seleciona alguns Porque não dá para citar a todos Alguns nomes de irmãos que nos acompanham a vida toda Todo dia E o dia todo Um abraço a todos vocês A Ana Sara vai citar alguns nomes De alguns comentários de hoje Bom dia, pastor Mauro Bom dia, amados irmãos que estão nos acompanhando Em mais um culto doméstico Um bom dia especial também Para a irmã Gleciane Santos Que comentou Amém Obrigada Senhor Por mais uma porção da sua palavra Obrigado por a minha família Bom dia Deus abençoe ao pastor Mauro E a todos Um bom dia especial também Para a irmã Damiane Faria da Silva Que comentou Bom dia com Jesus Amanheceu E pela fé E pela fé estamos aqui Um bom dia especial também para o irmão Éder Luiz Que comentou Bom dia pastor Mauro E equipe da fé Não há como não ter um bom dia Depois de participar deste culto de adoração e ensinamento Amém Irmão Éder de São Paulo E se você ainda não comentou Você deixe seu comentário E se inscreva aqui no nosso canal Deus abençoe a todos E se inscreva no canal E se inscreva no canal Sem merecer viés de meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a ti Oh Deus Eu quero a cada dia te louvar Um alto preço sem quem pôr-me foi pago na cruz E o meu nome E o meu nome escreveu no céu Pra sempre cantarei em gratidão a ti Oh Deus Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar Reconhecendo esta inaudita salvação O que Jesus por mim O que Jesus por mim sofreu na cruz E por ter alcançado a ti E por ter alcançado esta luz Oh Deus Oh como sou feliz por esta eterna salvação Sem merece Sem merecer viés de meu lugar Eu quero a cada dia te louvar Pra sempre cantarei em gratidão a ti Eu quero a cada dia te louvar Obrigado, irmãos que comunicaram. Sempre comunicam. Obrigado. Isso é muito bom para nós. É uma motivação. Vamos repetir a escritura do Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanto pequeno e do monturo ergo necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Mãe de filhos. Mãe, a que gerou. Não uma mãe adotiva, que adota cãezinhos, animaizinhos. E às vezes chama eles de meus filhos. Chama aquele cachorrinho de meu filho. A mamãe vai levar comida para você, meu filho. Um doque. Mas Deus não faz isso, não. Deus faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos. Filhos mesmo. Você fala muito em delinquência juvenil. Se há 50 anos atrás falava e hoje. Delinquência. Déficit de atenção. Autismo. Já desde criança. Depressão. Males da mente que atingem o psicológico. Causando doenças mentais. Os jovens são as maiores vítimas dessas doenças. Isso, às vezes, os leva à delinquência. Muitos que não têm o que temos, se tornam delinquentes. Delinquência juvenil. A maioria dos profissionais, por exemplo, na área da psicologia, quando os pais levam um moço, uma moça, um garoto, uma garota para um tratamento, geralmente os profissionais conversam com os pais primeiro. Consultam os pais primeiro. E, às vezes, a conclusão é essa. Quem está precisando de tratamento é os pais. A causa está nos pais. A causa desse déficit de atenção, a causa de tanta coisa, até de já nascer, já ter nascido com isso. A criança já ter nascido com isso, geralmente a causa está nos pais. A consulta tem que ser primeiro com os pais. Os pais falharam em cuidar das crianças. Falham. Mesmo porque esse cuidado com as crianças hoje é terceirizado. São mais os pais que cuidam, em muitos casos. Especialmente nas grandes cidades. Quem cuida não são os pais, são os cuidadores profissionais. Criação terceirizada. Vocês se lembram de uns poucos anos atrás, quando o meu garoto nasceu? Faz mais ou menos, eu penso que ele tem uns 19 anos agora. Estou ouvindo na mensagem a maneira de ter a maneira de ter companheirismo. Eu me lembro do que o médico falou para minha esposa. Ele disse, deixe esse menino chorar e dar bia. Deixa. Deixa pra lá. Deixa chorar lá no quarto. A criança está chorando, 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 chorando. Deixa pra lá, pra esse menino, deixa dar bia. Põe manha na criança, não. Disse, isso não vai doer nele. E se a vovó vem pegá-lo, disse, não deixe que ela pegue. Deixa esse menino pra lá. Deixa chorar. Aos seis meses, ele já pode dormir numa cama. Agora, você sabe melhor do que é isso. Parece conversa de um médico feiticeiro e não de um verdadeiro médico. É. Eu já contei uma historinha, não, aqui no culto doméstico, não. Não me lembro que eu contei essa historinha, não. História verídica. Fato. Fato. Numa fazenda, isso aconteceu com pessoas, pessoas da igreja. Caso bem conhecido. Morava numa fazenda e a criança começou a chorar desesperadamente à noite. E a mãe quis levantar pra cuidar, o marido disse, não, não vai, você tem que tirar a manha desse menino. não vai. E o menino chorando, chorando desesperadamente. A mãe ia levantar, o marido disse, o pai dizia, não, essa criança tem que aprender, tem que largar de birra. O profeta disse, parece mais a conversa de um médico feiticeiro, parece mais a conversa de um pai feiticeiro. e aquela criança chorava, chorava, de repente calou, calou, calou e dormiu. Não chorou mais. Era normal chorar de manhã pra levantar, amamentar, mas não chorou mais. A mãe correu lá pra ver, a criança tava morta. Tava durinha já. Quando foram ver, tinha uma cobra, uma jararaca nos pés da cama. A cobra mordeu a criança. Muitas vezes a criança chorando e o pai não deixou. A mãe ia ir lá cuidar. Muito triste, né? Então, você sabe, o que isso gerou? Gerou um bando de neuróticos e um bando de homens adultos às margens da lei, pra não usar um termo muito pesado aqui. Essa falta de atenção, essa falta de cuidado, essa falta de zelo. Deus te deu aquele bebê para você amar. não importa o quanto você o estragou, ame-o de todas as maneiras. Isso é certo. Claro que a criança, desde pequenininha, ela já vai ser disciplinada. Agora, disciplinada não quer dizer jogada, deixa pra lá, ignorada, espancada, não. Não quer dizer isso, não. Por isso que eu falo, a Bíblia é central, essa mensagem é central, não tem extremismo na Bíblia nem na mensagem, não. Os pregadores, às vezes, são extremistas, a forma que eles apresentam. São extremamente extremistas. Mas não é a Bíblia que está ensinando isso. Paulo nunca ensinou que a mulher tem que estar debaixo dos pés do marido, não, não tem isso na Bíblia, não. Paulo nunca ensinou isso e nem Jesus. Não tem isso, não. Mas os interpretadores da Bíblia que interpretam e fazem absurdos. Às vezes, ensinam a espancar. Então, ame-o de todas as maneiras. Amar não significa que não possa disciplinar. disciplinar não significa espancar, não, torturar, não. A criancinha já vai sendo disciplinada, quer dizer, já vai aprendendo desde pequenininha, aprendendo, aprendendo as regras do bom viver. Ame-o. Se você não o ama agora, ele vai crescer num lar frio e indiferente e ele irá buscar amor em algum lugar ou algo. Jael, você está me ouvindo, não está? Você gosta disso, não gosta? Você é uma super mãe também. Está vendo aqui, Jael? Está vendo o que está dizendo um homem aqui que não tinha o ensino médio completo? Nunca fez curso de nada, de psicologia, de nada, 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 nada. mas ele foi um profeta, um homem usado por Deus. Isso aqui é Deus falando na boca dele. Pai, mãe, se você não ama o seu filhinho agora, ele vai crescer num lar frio e indiferente e ele buscará amor em algum lugar ou algo. Ah, meu filho, ele está com déficit de atenção. Pois é, mas por quê? Aonde foi que ele adquiriu isso? Às vezes foi no ventre da mãe ainda. Às vezes é resultado de uma rejeição no ventre da mãe ainda. Não em todos os casos, mas em muitos casos, eu não vou nem arriscar aqui dizer o quanto por cento, mas é a maioria dos casos onde está a causa da delinquência juvenil. Pais delinquentes. Por que tantos filhos delinquentes? Por que vem de pais delinquentes? Por que tanto menino de rua? Porque não teve lar. não teve um lar. Não teve um lar. Eu disse, não estou dizendo todos. Sei que a pais que criaram um lar, tudo, tudo, e o filho hoje está na rua, está no mundo. Para você ter boa consciência. Pode até alguém pensar assim, o pastor está lendo um livro de psicologia. O pastor está lendo um livro de neuropsiquiatria, e assim por diante. O pastor está lendo um livro de... Ah, esqueci agora. É tanta especialidade. É um livro de... Ah, muita coisa. Não estou dizendo assim diz o psicólogo e tal, que diz a psicóloga e tal. Estou dizendo assim diz o senhor. Sabe o nome do livro? A Maneira de Ter o Companheirismo. Esse é o nome do livro. Existem tantas especialidades. Aí faz regressão, regressão, volta, 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 vai lá no nascimento, vem de novo, vai lá e vem regressão. Ressignificação. E tanta coisa. Não estou criticando isso. Tudo é bom, tudo ajuda. Mas não é isso que eu estou lendo aqui, não. Estou lendo no livro A Maneira de Ter o Companheirismo. Esse aqui vem da boca de Deus diretamente para nós. Sabe por que é diretamente Deus? Eu te convido. Você perguntaria se existe família? Existe. Vem ver. Vem. Vá lá na igreja. Vai ver lá. Famílias. Hoje, moça, moço, que nasceram, cresceram, ouvindo, aprendendo essas coisas. Se casaram, eu fiz o casamento, dediquei os filhos. famílias abençoadas. Famílias estabelecidas. É. Agora, o bebê precisa de amor. Se você não lhe der amor, falar dele, fará dele um bruto. O bebê tem que ter amor. Você tem que cuidar dele. Cuidar bem dele. É responsabilidade sua. Não terceirize isso, não. É responsabilidade sua. É comissão sua. É dever seu, pai, mãe. Cuidar. O bebê precisa de amor. Se você não lhe der amor, fará dele um bruto. Nem precisa, irmão, irmão. E pode ter pensado, opa, mas tem que corrigir também. Não precisa falar, porque o amor é corretivo. O amor é corretivo. Se você não tem amor, você não vai corrigir, vai fazer dele um bruto também. Uma bruta. Uma argola de laço. Amor é corretivo. Amor é zelo. Amor ensina, disciplina, não espanca, não tortura, não deforma. Não faz um desastre na formação do caráter da criança, não. E tudo isso nós encontramos aqui, ó. Ô, pastor, se tu não desse livro aí pra mim, pastor, onde é que eu compro ele? Onde é que eu acho esse livro? Meu Deus, que ensinamento tão profundo. A maneira de ter o companheirismo. E assim, quantas, quantas mensagens, né? então se ele não tem amor, ele vai buscar isso fora. Criado num lar frio, num lugar frio. Uau, indiferente. Pai e mãe não conversam, indiferentes, quando conversa é banca um pedaço no outro. Isso fará com que ele se sinta melhor em algum outro lugar. tá num lugar terrível, mas pra ir lá é melhor do que em casa, às vezes. Mãe, tome esse bebê e dele companheirismo e amor agora. Não, esse bebê aqui pode ser de seis meses, um aninho, cinco anos, dez anos, doze anos. Filho é sempre filho pro pai, é sempre o meu, é sempre o meu, bebê, né? Meu filho. É o meu filho. Cuide bem desse bebê. Cuide bem desse bebê de dezoito anos como o bebê de dezoito anos, né? Não é como criancinha, bebezinho na mamadeira, não. Mas cuide bem dele também. Dele companheirismo e amor, faça dele uma parte de você, o que ele realmente é. Desça ao nível dele, abrace-o, beijo e ame-o. Não seja tão fria com as coisas do mundo. Deus o deu a você como tesouro. Crie-o corretamente. Não seja tão fria pra ficar indiferente e não ver o que esse mundo tá fazendo com esse filho, especialmente com o celular na mão. Seja fria, não. Crie-o corretamente. Note, esse aqui é o problema. Nós fugimos das coisas de Deus. você foge da natureza e então você fica fora da vontade de Deus. Esse é o problema, Jael, minha filha. É a falta de cuidado do amor do lar. É a falta de cuidado do amor da igreja. Filhos que saem revoltados com a igreja, não querem nem ver igreja mais porque não tem amor. Às vezes o diácono se torna um terror para a criança. Não, os diáconos estão lá pra ajudar, não é pra ser terror, não. Então, crie-o corretamente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, psicologia, psiquiatria e tanta coisa, psicanálise e tanta coisa, tudo bem com essas ciências. Mas o problema é que nós fugimos das coisas de Deus. Aí você não vai achar ajuda em lugar nenhum. Se você fugiu das coisas de Deus, você vai gastar tudo que tem com psiquiatria, com psicologia e não vai resolver. Porque a causa é essa aqui, o mal não está na psicologia, não, o mal está aí, é fugir das coisas de Deus e confiar na psicologia. Você pode até recorrer à psicologia sem se afastar das coisas de Deus, sem se afastar dos princípios da Bíblia. psicologia não dá conta de dar lar para ninguém, não, de consertar lar, família de ninguém, não. Se fugir da vontade de Deus, vai ficar pior. Psicologia não dá conta, não. Apenas ajuda, mas não dá conta. O pastor também não dá conta de nada, não, eu só ajudo, mas não dá conta, não. Se fugir das coisas de Deus, meu filho, você vai ter um, você não vai ter lar, não, vai ter casa. Pode ter casa boa, pode ter tudo, mas lar não vai ter, não. Não tem psicologia que dá conta de fazer lar para as pessoas. O problema é não se afastar do plano original de Deus para a família, para o pai, para a mãe, para os filhos, não tem como. Se você se afastar disso, é o fim. mas pode ser o começo de uma grande vitória. Diga, Senhor, ajude-me a colocar isso em prática. Essa matéria aqui que eu estou precisando é desse livro que eu estou precisando. É desse tipo de ensinamento que eu estou precisando. Seja essa a sua oração, mãezinha, paizinho, família, filhinho, seja essa a sua oração neste dia. no nome de Jesus Cristo dá-nos esse entendimento, Pai. Ajuda ao Deus todas as famílias a entender que é hora de voltar para os princípios da Bíblia, da mensagem. Caso contrário, vai gastar tudo que tem, casamento vai acabar correndo atrás desses recursos. A medicina não cura, a medicina só ajuda, auxilia a natureza. A medicina faz a cirurgia, mas ela não cura a cirurgia, tem que ser Deus. E assim, todas as especialidades científicas só ajudam, mas resolvem se não for Deus. Os profissionais da saúde sabem disso. Sabem disso. Não pode afastar dos princípios. se afastar não tem nada que resolva os problemas da vida, não. Se eu quero ter um lar abençoado, eu preciso ter a bênção da Bíblia, a bênção da mensagem, a bênção da fé na palavra de Deus. Cada família seja fortalecida, fortificada, estabelecida sobre esta base. No nome do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, nós oramos. Amém. Amém. Quem gostou? Você gostou desse culto? Gostou? Foi a primeira vez que ouviu? Se foi, manda falar, manda pra nós, manda pra nós, manda um recado pra nós aí no comentário o que você achou desse culto. Você já ouve há muito tempo, nunca comentou? Comente, isso é bom. Gostou? Então amanhã a gente encontra aqui de novo. Amanhã vou estar aqui de novo, se Deus quiser. Então o nosso encontro já está marcado pra amanhã. Combinado, amanhã a gente se encontra aqui. E na igreja nós estamos todas as quartas e sextas, a partir das 18 horas, no domingo de manhã, a partir das 8 horas e à tarde. Nós temos também um encontro marcado na igreja. É lá que nós encontramos e é aqui que nós encontramos. Um abraço, até nos vermos outra vez. Oh, como sou feliz por essa eterna salvação Sem merecer viés de meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus Eu quero a cada dia te louvar Eu quero Reconhecendo esta inaudita salvação O que Jesus por mim sofreu na cruz Eternamente grato a Ele sou de coração E por ter alcançado esta luz Ó como sou feliz por esta eterna salvação Sem merecer vieste em meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a Ti, ó Deus Eu quero a cada dia Te louvar Eu quero a cada dia Te louvar Eu quero a cada dia Te louvar Eu quero a cada dia Te louvar